Música Bem senhores, hoje é um momento histórico Talvez eu esteja aqui em minhas mãos com a pistola mais cara já produzida pela Beretta Estamos falando de mais de 3.500 euros Isso convertido em reais Quando você vai fazer a importação, paga todos os impostos Com certeza sai mais do que 60 mil reais E olha que estamos falando de preços de julho de 2022 Trata-se de uma edição especial de 100 anos Comemoração de 100 anos dessa pistola aqui Que é a Beretta 92 Inclusive é uma edição limitada Pois só foram fabricadas 1.915 unidades Por que 1.915? Porque é a data de lançamento desse modelo A Beretta é muito mais antiga que isso A Beretta existe há mais de 500 anos Inclusive sendo gerenciada ainda pela mesma família Beretta Só que essa pistola daqui foi inventada em 1915 Por isso só fizeram 1.915 unidades dela Inclusive esse daqui é a unidade 1.192 de 1915 É uma oxidação fora do normal Eu nunca vi em toda a minha vida Uma oxidação como essa Que parece inclusive uma pintura automotiva E por baixo da oxidação Vocês vão verificar Eu vou mostrar em detalhes daqui a pouco Antes da gente ir para o stand Eu vou mostrar em detalhes Que existem várias palavras escritas Vários textos em dourado Por baixo da oxidação Não sei como fizeram para fazer essa arte E que arte A empunhadora em madeira nobre A pistola Eu nunca vi na minha vida Uma pistola tão bem acabada quanto essa Tão justa E ainda vou dizer mais Eu nunca tirei na minha vida Uma pistola mais precisa do que essa Beretta E como é precisa Nós veremos isso já já Ela vem com mira regulável Ela vem com um gatilho surpreendente Se sentir o cheiro do dedo Ela dispara E muito suavemente O cão dela é customizado Todas as peças que estão aqui São peças de altíssima qualidade Justamente por ela ser uma edição comemorativa Então, além do carregador normal A pessoa que fez essa importação Porque esse tipo de pistola Você não vai encontrar no Brasil à venda Isso aqui foi uma importação direta Ela ainda adquiriu Um carregador de 26 tiros Vamos ver em detalhes Minha gente, obra de arte Não há o que se falar É uma pistola perfeita É feita na Itália Está aqui Beretta Gardone Feita na Itália E você vai verificar aqui Deixa eu tentar dar o foco Você está vendo aqui Em 1915 a 2015 São 100 anos de comemoração Olha só que empunhadura linda, viu? O zingrinado aqui A mira Olha essa oxidação Olha todo o texto por baixo da oxidação Dourado Realmente Acabamento aqui Não há o que se falar Olha a mira Com regulagem O cão É uma pistola De coleção Dá pena Inclusive você atirar com ela Aqui é o carregador original O proprietário Marcou aqui Para não confundir Quando ele for atirar Em instante Que tem muita gente E esse daqui É o carregador De 26 tiros Inclusive Original E fabricado Na Itália Eu posso dizer uma coisa Das pistolas Que eu já vi Em toda a minha vida Essa daqui Talvez seja A mais bonita Vamos para o stand E ver se ela é precisa mesmo Já estamos em um local seguro Nas dependências do clube De tiro Roncal Um local autorizado pelo exército O alvo está ali Inclusive É Totalmente Sem uso E Vamos colocar Como a gente faz todos os testes De arma curta aqui Uma distância de 10 metros Estou usando munição Original Munição NTA E Vamos ver como é que ela Se comporta Pista quente É muita responsabilidade Para mim Eu não posso errar Vamos lá Botai Daí 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 Tá fria, vazia Vamos dar uma olhada Meu amigo Não tem o que se falar O negócio é diferente, viu? Olha Tá aqui A imagem vale mais do que mil palavras